Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história do violino, como surgiu o violino, da onde veio, quais foram as mudanças que ocorreram. Bom, antes de começar, não se esquece, clica aqui nesse símbolo vermelho, tá bom? E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa as notificações, toda segunda e toda quinta-feira tem vídeo novo. E deixa o seu comentário aqui, não esquece, deixa o seu comentário aí embaixo do vídeo, tá bom? Pra gente poder estar trocando ideia, conversando sobre os assuntos e batendo papo. Tenta sempre comentar, fazer um comentário novo e não responder um comentário, porque senão às vezes eu perco, não consigo ver. Às vezes tem muitas notificações e não chega pra minha notificação de comentário, de resposta de comentário, ok? Bom, vamos lá, história do violino então, qual que é a história do violino, de onde surgiu, quais foram as mudanças que ocorreram pra chegar até hoje nesse violino que a gente tem hoje em dia. Bom, enfim, também mais um vídeo que pra fazer esse conteúdo aqui pra você, né, se você assiste todos os vídeos aqui do canal, você já deve ter visto, eu dei uma entrevista na TV Sol, que é uma TV aqui da cidade de Indaiatuba, através da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, falando um pouquinho do violino. Só que lá a gente tem um tempo muito pequeno pra poder falar, então cortou muita coisa, tá bom? Então ficou faltando bastante coisa da história do violino e aí eu vou falar mais, uma coisa mais ampla nesse vídeo aqui, tá bom? Então assim, aconteceram diversas coisas, eu não tô inventando isso pra você do que eu acho, mais uma vez eu fui pesquisar, conversei com um cara que eu admiro muito, que é o Vlamir Devanei Ramos, um luthier, tá bom? Que tem lá em Tatuí, e ele é professor inclusive de loteria, da escola de loteria lá em Tatuí, certo? Então não tô falando isso porque eu acho, eu pesquisei pra poder falar pra você aqui. E aí então, aconteceram muitas coisas e muitos momentos, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui pra você do que eu conversei com ele, tá bom? Hoje, se você procurar na internet, fizer uma busca lá, como surgiu o violino, da onde surgiu o violino, você vai ver vários, vários links pra falar sobre que o violino, e vídeos também aqui no YouTube, você vai ver pessoas falando que o violino veio da viola da Bratio, da lira da Bratio, né? E não é assim, ah, que ele veio desse instrumento, não é assim essa história, já tem uma pesquisadora judia, né? Que ela é judia e ela é lá da Julliard School, tá bom? E ela já fez pesquisas nesse sentido e já tem novas descobertas, que é sobre isso que eu vou falar aqui pra você agora, Então, que é fora, é totalmente ao contrário daquilo que você vai encontrar hoje em todas as pesquisas que você fizer aí na internet, são pessoas falando que o violino veio da lira da Bratio, da viola da Bratio, não é, tá bom? E eu vou te falar o porquê e como que aconteceu isso aí, que ela descobriu. Então, esse nome violino, primeiro, né, significa o quê? Violino, né? Viola pequena, tá bom? Então, violino é viola pequena, é uma viola pequena, certo? Então, no início do século XVI, tá? Eu anotei aqui, vou dar umas olhadinhas aqui, porque é bastante coisa pra poder te falar. No início do século XVI, os judeus e os árabes foram expulsos da Península Ibérica, tá bom? E aí, eles se espalharam pela Europa, foram indo pra Itália, vários e alguns deles foram pra Itália, tá? E eles já tocavam, então, no começo do século XVI, na década de 30, de 1500, mais ou menos, tá bom? Eles já tocavam um instrumento que tinha quatro cordas, tá? Esses caras que migraram, né? E chegaram alguns deles, vários deles, lá na Itália. Eles já tocavam um instrumento, tá? Que tinha quatro cordas, que era afinado em quintas, a afinação dele. Que tinha as cravelhas parecidas com a lira da Bratio, com a viola flamenca, tá bom? As cravelhas, né? Pra afinar, eram parecidas com aquela, tá? E a caixa do instrumento era em formato de oito, né? Como é o violino, tá bom? Então, já existia esse instrumento. Quando eles chegaram lá, eles já tocavam esse instrumento aí que eu tô falando pra você. E aí, lá na Itália, né? Quando eles migraram pra lá, por algum motivo ou outro, não sei se a gente não sabe se é pra consertar algum desses instrumentos que eles já tinham, ou se era pra eles pedirem pra fazer novos instrumentos, tá bom? Eles chegaram no Amat, que era também um judeu, tá? Então, eles chegaram no Amat e o Amat, então, é que colocou a voluta, tá bom? Que tinha a ver com a arquitetura da época e tudo mais. Colocou a voluta, colocou a F do violino, foi o Amat que colocou, né? Mas continuou sendo um violino mais rústico, tá bom? Não é nessa época que o Amat pegou e fez isso, não era esse violino que a gente tem hoje, tá bom? Não é esse violino último, essa geração mais moderna do violino, tá? Então, aí, ele fez isso. E aí, então, a gente tinha o violino barroco, tá bom? Que era o quê? O braço do violino era mais curto, né? O espelho era mais curto também, tá? Então, consequentemente, tinham menos notas, não tinham tantas notas tão altas. Então, a gente tinha o violino barroco, certo? Ele mudou a voluta, né? Adaptou a voluta, né? Na verdade. Adaptou a F, colocou uma F no violino, fez o furinho, né? Em formato de F, tá? E assim foi. E aí, ficou o violino por um certo tempo. Com a chegada do classicismo, né? Então, a gente teve o aumento das orquestras, juntando os sopros com as cordas, né? Então, a gente começou a aumentar o tamanho da orquestra. E aí, logo, também precisar de mais instrumentos de cordas, né? Porque a gente tinha diversos outros instrumentos de sopro, tá? E também, as peças que foram sendo escritas na época, já tinham técnicas mais aprimoradas, já tinham muito mais notas pra cima. Então, o violino não tinha todas aquelas notas. Precisou, então, fazer o quê? Aí, então, nessa época, eles alongaram o braço e alongaram o espelho, tá bom? Ah, Ricardo, mas então, como que fizeram com o violino do Stradivari, né? Eles tiraram aquele braço e puseram um novo? Não, eles alongaram, eles enxertaram a madeira ali, deixaram maior o braço, né? Mais comprido e também colocaram a escala, né? O espelho, colocaram maior, mais comprido, mais longo pra poder ter mais notas aqui pra cima. Então, é que a gente chegou nessa configuração moderna que a gente tem hoje, né? Nessa configuração, conforme eles foram mudando, também eles mudaram o cavalete, tá? Então, o padrão de cavalete que a gente tem hoje não era o que a gente tinha no violino barroco. Era levemente modificado, tá bom? Então, eles chegaram, através de estudos, né? Da física, né? Da engenharia ali, aplicada e tudo mais. Eles chegaram à conclusão de que esse era o melhor desenho pro cavalete, tá bom? E isso daí aconteceu no século XIX já, tá bom? Então, aconteceu, essas mudanças aconteceram no século XIX. As cordas também, como o cavalete também mudou, as cordas também mudaram, né? Antigamente, muitos anos, as cordas eram... Existem ainda também essas cordas, né? Mas as cordas eram de tripa, tripa de carneiro, tá bom? Antes elas eram de tripa nua e depois elas foram pra tripa encapada, tá? Eles começaram a encapar a tripa. E aí, na década de 70, tá bom? Recentemente, aí então, chegaram as cordas de material sintético, né? Chegaram as cordas de perlom, revestidas de perlom, né? Antes vieram as cordas de aço, tá bom? E aí, depois, então, vieram as cordas de material sintético, as cordas de perlom. Essas cordas que a gente tem hoje aí. E também, outra coisa que mudou foi o arco, conforme foi passando o tempo, né? Existia o arco barroco e aí, depois, ainda, uma época ele ficou sem ter a curva definida, como ele tem hoje aquela curva definida, tá bom? E aí, depois, foram colocando. Mas, segundo esses estudos, a mudança do arco foi, mais ou menos, coisas assim, que um cara pedia pra fazer isso. Ah, faz isso pra mim, deixa eu ver como é que vai ficar. Ah, coloca isso. Ah, coloca aquela faixinha, né? Ali embaixo. Ah, faz o talão dessa maneira. Ah, faz a curva dessa. Até que, lá na frente, eles foram chegando à conclusão de qual que era o melhor padrão pra se construir o arco. Bom, então, essa é a história, tá bom? Espero que você tenha gostado. É diferente de tudo que você vai achar se você procurar no Google sobre a história, sobre o surgimento do violino, tá bom? E isso daqui são pesquisas e descobertas novas que aconteceram recentemente, tá bom? Por uma professora, por uma professora da Julliard School envolvida nesse tipo de pesquisa, certo? Então, se você tá gostando, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo e vamos levar conhecimento, bom conhecimento, pras outras pessoas, pra que as pessoas não sejam enganadas ou estejam falando besteira por aí, ok? Conto com você pra levar esse trabalho que eu faço pra mais pessoas, com você compartilhando e mostrando isso pra outras pessoas. Me segue lá no Instagram, a gente pode trocar ideia também por mensagem lá, tá bom? E eu tô sempre publicando alguma coisa nos stories ou também lá no feed do Instagram, Muito obrigado e até o próximo vídeo!